Eu e o Flávio Zamit do Abrapo estamos aqui na manifestação da Avenida Paulista em São Paulo hoje dia 26 de novembro de 2023. É o reinício do povo nas ruas para que nós possamos fazer pressão e surgir novas ações porque vamos ter que ser fortes e vamos ter que ter novas ações com mais contundência se nós queremos vencer essa facção que assumiu o STF. É isso aí. Gente, sem união do povo não tem salvação com o Brasil. Quem salva o seu país de uma ditadura comunista, de bandido, ladrãozada, politiqueira é um povo unido e valente. Não será por meio de política. Escuta o que eu estou falando. Congresso são 594. Se a gente salvar 10% ali no pau da viola, não é os outros 90% que vai resolver o nosso problema. Tá certo? Então quando a laranja está 90% do povo, joga ela no lixo. O Brasil só tem uma saída. É a união do povo. Botar essa ladrãozada para cair fora do poder. Começando o nosso judiciário, que é a justicinha aparelhada, já aparelhada desde 96, por seu estelionatário morto, seu FHC. Beleza? Então, o povo unido e valente, tira o país da mão dos comunistas, da ladrãozada, da politiqueira. Povo frouxo vira escravo de bandido. Esse é o meu recado. Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.